Bora, eu vou ensinar vocês a jogar de ruby de verdade aqui, ó Aquele spree e emblema de eliminar em homenagem ao Nero Do nada, é só o tacar ruby que o Nero cola na live, né mano? Isso é isso aí, bora jubila, baby, baby O que você tá com esse embleminha, tá bom? Bora, é só esperar quem carregar, falta quem, pelo amor de Deus A Kagura, aí a Kagura, de novo mano, que é o jogo pra você, velho Bem-vindo ao Bingabonga Legendadas Eu preciso expor mais skill E aí Sailor, beleza? Sailor, não sei pronunciar, desculpa cara Já chegou com o ruby dano, isso aí cara, confia mano Cercilo veio aqui, gastou os 3 stacks dele, ficou sem mano no mínimo Caramba, meu amigo meu É o Bangas pai É o porra É o porra É o porra É o porra Nossa, se eu não tomei esse Flameshot, cara, caramba, mano É o jeito, não tem bangas Mano, eu tomei uma Flameshot ali, Jube Jube Que não tava contando É, Nero, eu tava indo pra cima dele, mas você viu o que aconteceu, cara Cara, vou fazer só isso aqui, ó, já vou lançar um machadão de guerra, mano, o resto é história Vai, Bibi, Rambar, Rambam, Rambam, Rambam Colocar animação na U stabilisation? Ok Na skin Ó, a garota cagurinha tá aqui, mano. Ao mesmo tempo que eu tenho tudo, eu não tenho nada. O que é isso? O cavalo tá sem dono. Ah, não perde o torto, não. Nem calçado aqui. Ah! Nem jungling, não tem jeito. Eu prefiro LOL e ML? Mano, em questão de celular, é ML, velho, né? Bro, baby, baby, Rambo! Who's bad? Vai, Jubi, Jubi, já ultou aqui, ó. Se eu puxar, você mata? Eita, Cacilda! Fora bolas, carambolas. Eu digo que tá fudendo. Tentar recuperar a vida aqui, mano. Pera aí. Fora bolas, carambolas. Cacilda, Jubilo! O cara usou flash, mano. Tá sem flash. Vai, Jubilo, me vinga. Me vinga, Jubilo. Vai, eita, poxa. Baby, baby, Jubi, Jubis. Que isso? Meu Deus. É, família, esse é meu jungle. Esse é meu jungle, família. Bora, bola, as carambolas. Caraca, digre é muito chato, mano. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O Odds tá descendo aí, amigão. Era isso que você queria. Sem nada. Digo, salvou e o Leon morre. Agora, torpede eles. Ora, bolas, carambolas. Soler o meu, produção. Soler o meu. Que cimento. Falando que o Robidone é o futuro, velho. Eu não sei ficar com a passiva, Nero. Nem sei qual é a passiva desse herói. O que ela faz? Ah, tá. Só ficar atrasando aqui. Tem que dar pulinho. 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 Fica gastando mana à toa? O lobo está se aproximando. Ah, pulinho. Fred, pulinho. Tá tremendo de medinho. Tremendo de medinho. Fred. Tremendo de medinho. Tem gente aqui, tá ligado, né? Vou recuperar a vida. Vocês que loot aí, amigões. Tá, aqui vai cair, pelo menos. Era pra cair. Eu não quero ativar o bate-papo, deixa eu ver o que eles estão falando. Pode ativar a voz de criança ou não, Jubila? Pode ativar a voz de criança pra eles ou não? Não. Eles não estão falando nada. Ah tá? Do nada um clintão aqui Tô muito digna, ele viu que tava pulando O lobo está se aproximando Só farmar, só farmar com a insolável Fica da mãe E aí Fred, vou morrer Ah mano, o cara flashou mano Malucu chato Ih Jubila, vai, faz seu nome Jubila Faz seu nome mano, agora a câmera tá em você, mostra que você é digno Já tá com a primeira, vai com a primeira Isso Jubidubes, vamos ver, vamos ver Vai, 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 cadê o ultimate? Nossa Baby, baby moleque Cadê, cadê, cadê Fala aí Jubilubes, eu falo, baby, baby Uh, baby, baby Ah não Que torto meu bro Vai Jubila, foguetinho da ré não amigão Vou logo StarCard aqui mano O니까 也是 NaNoW O antibiot kkkk Do lado M souls E taca tudo no nome do pai Curtiu aí sendo mecânicos aqui do pai, né? Gostou do pai roubando o Lorde não, né? O Lorde foi seu, mas eu matei tudo O Lorde foi meu, tudo foi meu Não sei nem que vídeo eu tô fazendo, acho que eu tô fazendo confronto É isso mesmo Tá livrado, tá livrado Não vai, eu tenho que chegar aí correndo pra matar esse cara aí Nossa, foi na laguinha, vem lá ela, vem lá Nossa, olha o Lorde ali God, God, God Tá por defesa física E aí 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 E aí